Canta, canta Eu gosto de alegrar a vida Cicatriza feridas e ser Compartilhador das emoções Vamos alegrar a sorte Cantando bem forte sou eu O alegrador de corações Vamos alegrar a vida Alivia a nossa dor Vamos promover felicidade Dando um tapa na maldade Vamos contemplar o amor O alegrador chegou Olha o alegrador na vida Vamos animar mais essa festa Porque festa tem que ser bonita O alegrador chegou Olha o alegrador na vida Vamos animar mais essa festa Porque festa tem que ser bonita